Tá filmando aí, tá filmando, tá filmando, tá filmando, vai dar tudo E muito mais! Simbora, simbora! Simbora, simbora! Simbora, simbora! Galo cantou, canta Luiz Carlos Davi Aí nesse projeto eu cantei o samba que vocês vão cantar junto comigo Mas antes de levantar ele, eu quero cantar um som de homenagem às mulheres que eu gravei mais ou menos assim, ó Vai maior! O refrão é mais ou menos assim, ó Música 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 Música